Senhor, amém? Amém! Deixe já colocar o Gênesis para parabenizar, chama a vida. Glória a Deus. Ovemos e destrair. Glória a Deus. E entre nós ele hábito. E vivo sua glória. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele como homem. Glória a Deus. Sentindo o que sinto. Glória a Deus. Glória a Deus. E o Seu paraíso, Ele está abrindo E nEle está a mar E ek o E a E a Música E Israel Vota Jesus O tempo rei da dor O mar que está marcado O tempo de Israel Vota Jesus No meu traitar O Nico Venda Jesus Vida Jesus Até brilhar O teu mar O que é Jesus? O que eu estou a todos E o que eu estou a ser O barco está a ser O que eu estou a encontrar Volta Jesus Seu amor, o Deus é esmarrado Queira a Tua glória Já sempre ao Teu lado Oh, 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 oh Palma, Jesus Oh, 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 oh